Música Presidente da República no Embaixador de Indonésia, discute de São Timor-Leste, Bazeal. Embaixador da República Indonésia e Timor-Leste, Okto Dorinos Manik, e a quinta semana, a sorumal o Presidente da República, José Ramzorta, que discute o processo de adesão Timor-Leste, Bazeal. Okto Dorinos Manik, a Teten, e a fulano fevereiro, a delegação de Timor-Leste se deslocou para a Indonésia, que discute o procedimento de Timor-Leste precisar de cumprir, e que sejam membros permanentes de organização regional. Música Diplomaten SPR, que visita a delegação Bazeal-Leste se ajuda Timor-Leste a preparar o lutar, no cumpre o requisito SIRNB, a ASEAN apresenta. Antes de, o Diretor-Geral do Assunto Ásia-Pacífico na África, que se ministrou o Negocio Estrangeiro na Cooperação Indonésia, Abdulkadir Zailani, que sejam membros da República, José Ramzorta, que discute o reforço a cooperação e a área de economia no adesão Timor-Leste, Bazeal. Equipo Cobertura, GEMEN. E aí